Samba Aire Samba Chishanei Aire Samba Chishanei Samba Chishanei Sempre assim Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo Sempre assim Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo Em baixo Samba Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba de Janeiro Samba